Toda a força pra vencer e o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser A busca do saber Vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração Há de todos os seus sonhos O que mais desejou Vai virar realidade Você já conquistou Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Faz saber Como um grande homem deve ser Toda força pra vencer Toda força pra vencer E o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Na jornada que começa Mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser A busca do saber Vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração Há de todos os seus sonhos O que mais desejou O que mais desejou Vai virar realidade Você já conquistou Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será, como um grande homem deve ser Maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém E paga esse pago preço A vida se nos convém Sabemos que Deus é grande Maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém Maior que Deus ninguém Eu que falo mal de mim, é porque não me esqueceu Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu Falar de Deus quem é, falar de Deus quem é Falar de Deus quem é, falar de Deus quem é Diga Falar de Deus quem é, falar de Deus quem é Faz saber como um grande homem deve ser